Música Já há oito anos atrás o trabalho vem sendo desenvolvido, agora já venho na frente com o Arthur Soutrin, em Bag Show do Show, tendo parceria com a Jesse Santos também, e graças a Deus o trabalho está sendo bem aceito. Música Música É um trabalho que a gente está tentando fazer, uma nova revolução, uma pegada totalmente diferente, e esse trabalho conjunto da gente está sendo muito importante e impactante até para as pessoas também. Música A gente trabalha com uma rocha romântica, mas também a gente traz aí a batida do Melody, essa coisa do Pará, e é gostoso de ver, né? Música Foi o quê? Sério, foi o que foi? Música Música Vamos fazer de tudo aí para cada dia a mais ganhar reconhecimento e mostrar para o público o nosso trabalho, eu espero que todos gostem e continuar sempre com essa parceria, né? Você decora esses nomes, né? Jesse Santos e Arthur Soutrin arrebentando no Nordeste do Pará. Música Agora eu posso dizer adeus solidão Você é meu primeiro amor e minha paixão Música 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 Música